Simplesmente, simplesmente, simplesmente o melhor Maricel Léo da 17, sucesso pra mulherada Menor 7 na produção, ferrou do pai de porra Sua amiga tá muito louca e tu também tá que nem ela Olha pra mim as duas, vem jogando a xereca Olha pra mim as duas, vem jogando a xereca Olha para o DJ, vai jogando a xereca Vai jogando a xereca Sua amiga tá muito louca e tu também tá que nem ela Olha pra mim as duas, vem jogando a xereca Olha pra mim as duas, vem jogando a xereca Vai jogando a xereca, vai jogando a xereca Olha para o DJ, vai jogando a xereca Olha para o DJ, vai jogando a xereca Olha para o DJ, vai jogando a xereca Mas isso é o Léo da 17, sucesso pra mulherada Menor 7 na produção, ferrou do pai de porra Menor 7 na produção, ferrou do pai de porra